Ganhar uma vez, é conquistar. Ganhar sempre, é reinar. Nos últimos anos, nós predominamos. Tomamos pra nós o que era deles. Nas últimas três finais, só clubes brasileiros. Nos últimos quatro títulos, só times brasileiros. Com todo o respeito à América, a Libertadores é mais do Brasil do que nunca. Sete times, entre conquistadores, biconquistadores, triconquistadores. É tudo nosso. E depois de nós, é nós de novo. Vem aí a Libertadores 2023. Em busca da glória eterna.